Para a gente, que esse que Débora tinha, ele não brota de afeição, de sentimento. Esse amor nasce de um relacionamento com Deus. Irmãos, toda vez que você estiver olhando para alguém e dizer, eu preciso amar essa pessoa, Senhor, eu preciso amar. Não procure as suas afeições. Não procure com que ela corresponda. Não procure ela fazer as coisas certinhas para você amar ela, que você não vai conseguir. Esse amor vem do relacionamento com Deus. Deus derrama e a gente retribui. Então, quer amar alguém? Gruta com Deus. Senhor, me ensina, me ajuda a amar essa pessoa. Está difícil, Deus. Mas eu preciso, me ajuda. Então, você vai ver que Deus vai te capacitar a amar. Esse é o amor de Débora. E esse amor de Débora é tão interessante porque nós só lutamos ou só transformamos aquilo que amamos. O que a gente não ama, a gente substitui. Já parou de pensar nisso? É difícil. Tem gente que é apegado e não consigo largar porque ela ama tudo. Mas aquilo que a gente não ama, cara. Ih, que a gente joga fora, joga para lá. Compra o novo. O novo é até mais empolgante. Mas você vai, ah, gostando do meu velhinho. Gostando do meu celular velhinho. Gostando da minha TV velhinha. Só um exemplo. Nós estamos falando de coisas. Mas, se nós não amarmos, nós não trabalharemos para transformação, irmãos. Nós estamos hoje na fase dos descartáveis, né? Tudo é descartável. Primeiro, eu tinha aquela televisão de tubo. Que eu levei aquela televisão para o conserto muitas vezes, irmão. Muitas vezes. Botava nas costas, levava do meu rão e eu morava até o lugar. Aí, uma semana para ficar pronto. Ficava pronto, vamos lá pegar de novo. A bendita. Aí chegou a fase dos descartáveis. Ah, que prazer em jogar aquela televisão ribanceira abaixo. Mas eu fiz, irmão. Falei, pai, dá ela para mim. Eu vou comprar uma TV para o senhor. Ele não queria me dar. Pai, me dá essa TV para mim, que eu vou comprar uma cores para o senhor. Comecei a trabalhar. Mas me dá essa velhinha. Por quê, filho? Não está funcionando. Eu sei, mas eu quero ela para mim. Me dá ela para mim. Quando ele me deu, eu quebrei a TV inteira. Porque quando ele me pedia, eu não sabia dizer não para ele, cara. Dá para levar, filho? Dá, pai, dá. Ia chorando até o que ele nos costa, aquele peso, aquele trambolho. Aí, o dia que eu consegui comprar, eu disse, não está lá para mim. Chegou a época dos descartáveis, irmão. Nada se conserta. Tudo substitui. E é um perigo da gente trazer isso para o nosso relacionamento. Não dá certo? Substitui. Substitui amigos. Substitui casamentos. Substitui pastor. Não dá certo. Substitui. Aquilo que a gente ama. A forma como a gente ama faz com que a gente lute para transformar. Que a gente invista para transformar. Se nós não amamos, nós substituímos. 20 anos para alguém levantar e diz, eu me levantei como mãe para esses filhos rebeldes. Eu me levantei. Eu me levantei. Entende? Ela consegue fazer isso. Ela tem esse amor. Ela oferece esse amor. É interessante isso. Ela se apresenta a Deus. E é isso que vai fazer a diferença. Porque será que nesses 20 anos, ninguém se levantou para clamar ao Senhor? clamaram ao Senhor. 20 anos eu tenho certeza que clamaram ao Senhor para aliviar a carga. Porque na hora da dificuldade, até ateu clama por Deus. Ai, meu Deus. Tinha um conhecido meu que falava que era ateu. Aí aconteceu um problema, a gente estava junto ali. Ai, meu Deus. Não é ateu? É, mas, né? Na hora do aperto, Deus é para todo mundo. Deus é para todo mundo. Ai, meu Deus. Então, clamaram por Deus? Clamaram. Clamaram para Deus aliviar as suas cargas. Débora vai dizer o contrário. Ela se levanta e diz eu me levantei como mãe para Israel. Como alguém que clama para ser aliviado a carga do outro. Ela que vai fazer essa diferença. É interessante pensarmos nisso. Não é aquilo como a forma como nós apresentamos o nosso coração para Deus. Não só a forma de pedir. Quando a gente está pedindo, diante do Senhor tem um coração revelado. Por isso que Jesus falou que os homens adoravam com os lábios, mas o coração estava longe. Porque ao falar, o coração estava revelado. Então, ele diz, eles me adoram com o lábio, mas o coração está longe. Eu estou vendo, estou percebendo que o coração dele está longe. Porque o que está apresentando é o coração. Não é só a voz. Quando Débora clama, ela está apresentando o coração. Então, mais em... Quando a gente chega diante do Senhor e abre os lábios, o coração está exposto. E dentro do coração de Débora, o coração exposto, ela clamava por isso, por se levantar, como alguém que ama tanto é disposto a fazer alguma coisa pelos filhos. E a maneira como nós apresentamos o nosso coração a Deus vai ser chave que abre portas de oportunidade para a gente executar coisas em nome de Deus ou vão ser barreiras que impedem portas de ser abertas. A forma como o meu coração é apresentado diante de Deus vai ser chave que vai abrir oportunidades para eu fazer mais no reino ou vão ser barreiras que vão me impedir de fazer mais porque o coração está exposto. Então, as vezes estão dizendo Senhor, eu quero eu quero eu quero fazer isso Senhor, eu tenho desejo de fazer isso Sim, o coração está exposto. Você quer fazer isso por quê? O coração exposto. Esse coração exposto é a chave que vai abrir oportunidade para você fazer ou é uma barreira que vai dizer não está em tempo de você fazer ainda. Porque o coração ainda não está maduro. O coração não está pronto para isso. Então, o coração de Débora é o coração da mãe que se apresenta. Então, o primeiro segredo de Débora para fazer a diferença é esse relacionamento com Deus liberando o amor que buscou. Ela busca esse amor de Deus e libera. Então, ela vai dizer ela vai se levantar como mãe para Israel para os filhos rebeldes. O segundo segredo o segundo segredo é alguém disposto a fazer a diferença. Provérbios 31 28 Abre aí. Provérbios. É interessante que só o amor transforma, né? A gente vê algumas pessoas depois de convertidas e dizem assim meu Deus só o amor e tinha gente que já acreditava nisso. Mas quem acreditava estava imbuído desse amor, irmãos. Quem olhava de fora e dizia não, não. Rodrigo não acredita. Não, Rodrigo não. Não, não, não. Luciano? Não, não, não. João Chávez? Ih! Não, não, não. Mas tem alguém com o coração exposto que foi mãe dizendo salva, Senhor abençoa salva ele faz servo do Senhor irmãos tem coração de mães espalhados aí e quando eu falo coração de mãe não estou falando só de mulher que ora não tem homem que também ora com esse coração dizendo Senhor ninguém acredita mas eu acredito eu acredito que pode mudar Senhor eu acredito que pode ser diferente e esse coração exposto de coração de mãe de amor de mãe é que faz com que a gente interceda com essa intensidade então o segundo segredo é disposto a fazer a diferença provérbios 31 28 é isso? eu vou ler na versão do NVI diz assim os seus filhos se levantam e elogiam o seu marido também elogia dizendo muitas mulheres são exemplares mas você a todas supera é o provérbio 31 da mulher virtuosa uma mulher que faz a diferença é isso que o provérbio vai dizer e a gente olha para a Débora e ela é uma mulher assim então na apresentação de Débora é que eu quero me deter agora para a gente encerrar aqui hoje qual é a apresentação de Débora? Juízes 4 4 vamos lá a gente vai terminar aqui hoje porque não vai dar para entrar no terceiro eu quero falar de três segredos de Débora e a gente pula para a baraque tá mas hoje a gente fica com esses dois semana que vem a gente já começa no terceiro diz assim juízes 4 4 Débora mulher profetiza mulher de lapidode julgava Israel naquele tempo versículo de número 5 e habitava debaixo das palmeiras de Débora entre Ramai e Betel nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel subiam a ela a juízo então a primeira coisa que a Débora se apresenta aqui para fazer a diferença ela é mulher profetiza ela tem uma função no reino ela se apresenta com uma função do reino Débora aqui ela é boca de Deus nós estamos falando de uma época onde o povo estava afastado do Senhor onde o povo estava distante estava na idolatria mas existia alguém no meio deles que era a voz profética que era a boca de Deus que estava lá junto do povo para abençoar ela tem direção de Deus para julgar e para aconselhar por isso as pessoas iam até ela ela tem essa capacidade de aconselhar ela tem essa voz profética a ponto a ponto de despertar Baraque nós vamos ver isso mais a frente quando falar de Baraque ela tem uma estratégia pronta de guerra a ponto de ela ter ouvido de Deus e nós vamos reparar no contexto que é tão específico que é tão bom que parece que a mulher é general mas ela recebeu de Deus ela é voz de Deus no meio daquele povo ela é profetisa ela está em pleno exercício ela tem a disposição de se apresentar para ser favor de Deus no meio daquele povo irmãos hoje para ser profeta e profetisa já não é fácil imagina aquela época nós estamos falando no meio de crente para você falar o que Deus manda será que não está na carne será que não está mandando indireta será que a gente está falando desse tempo imagina o tempo de todo mundo desviado nós estamos falando de uma nação desviada e que Deus levantou a profetisa uma mulher que fala inspirada por Deus uma mulher que é boca de Deus naquela terra então a gente consegue notar o grau de dificuldade que essa mulher enfrenta as vezes irmãos a gente quer abrir mão do nosso ministério do nosso chamado por tão pouco ninguém acredita em mim nós estamos falando de uma nação inteira não estamos falando de uma família de dois na família ou de um vizinho nós estamos falando de uma nação inteira que não acreditava mas ela está lá acreditando que com aquilo que recebeu de Deus podia fazer diferença guarde isso irmãos é tão pouco é uma só a gente pensa ah estou no trabalho todo mundo é desviado só eu sou crente e rapaz tu está lá para isso na escola são pouquíssimos crentes tu está lá que bênção se posiciona se reboca de Deus naquele lugar para começar a mudar porque em Israel a mudança começou por um um que ouviu a voz de Deus um que ouvia e queria compartilhar aquilo que recebeu de Deus um um com Deus é maioria irmãos um com Deus faz a diferença Débora profetiza mulher profetiza entende ela faz aquilo que Deus enche o coração dela para fazer ela planta e semeia sem ter visão de colheita nós estamos falando de 20 anos de cativeira e eu te falei eu não sei o tempo que ela foi juíza e nem o tempo que ela profetizou em Israel mas eu só sei de uma coisa fez efeito deu resultado porque como diz Isaías 55 a palavra do Senhor não voltará vazia antes cumprirá o que lhe apraz é que nós somos a geração do microondas três minutos quente a máquina de lavar e a Maria vai batendo lá nós somos a geração de tudo pronto de tudo rápido nós não temos mais a paciência do agricultor que Tiago fala de lançar a semente de esperar a chuva de esperar florescer colher nós somos muito imediatista não está dando certo não está funcionando não vou largar o departamento por que? não está dando certo não está funcionando não estou vendo crescer calma vamos esperar vamos semear como diz o Salmo 126 se não me engano os que semeiam com lágrimas 126 judeus universitários 126 obrigado pastor Jorge os que semeiam com lágrimas com alegria colherão botarão trazendo seus molhos mas tem que semear irmão mesmo que seja com lágrima a nossa dificuldade é que a gente quer semear na alegria tá bom vão semear mas na época que está estreito semear não vou semear mas não não está adiantando nada meu trabalho está sendo em vão seja boca de Deus profetas e profetisas do Senhor falando que Deus enche o teu coração falando daquilo que Deus direciona a falar entende irmão se posiciona Senhor qual é a palavra que o Senhor tem para alguém nesse tempo Senhor que ninguém passe por mim e saia da mesma maneira sem te notar sem te notar não permita Senhor que alguém passe por mim sem te notar em mim porque quando a gente estava no mundão irmãos todo mundo notava o que a gente carregava impressionante chegava no lugar e falava ih, chegou chegou tinha uns que até ia embora ih, chegou falando vambora vambora de tão carregado que a gente andava é, a gente que era pequenininha andava igual o sargento bonito gente até pela janela coisa ruim até pela janela mas hoje não irmãos hoje nós somos profetas e profetizos do Senhor hoje nós estamos cheios da graça então não é possível que no meio do caos nós não temos uma palavra que no meio do sofrimento de alguém nós não temos uma direção será impossível irmãos que a gente vai deixar as pessoas saírem de juntos de nós sem receber nada da parte do Senhor mulher profetizar no meio do caos profetizando não diz que ela parou de profetizar ih, tá a opressão aí para de profetizar ela continua continua servindo continua profetizando segunda coisa mulher de lapidode ela é esposa ela tem uma função no reino dos homens ela tem uma função no reino de Deus mas tem uma função no reino dos homens e alguns historiadores eu pesquisei fui a fundo porque eu vi alguém dizendo lapidode era uma cidade não era não não tem cidade nenhuma com o nome de lapidode lapidode era o homem era marido ela era casada eu não sei se ela tinha filhos faltou um pouquinho mais de tempo para cavar irmãos se a gente fosse lá para o José os camaradas historiadores antigos eu acho que até conseguia alguma coisa mas não fui não fui mas ela era mulher do lapidode ela tinha uma função no reino dos homens porque guarde uma coisa irmãos não queira assumir função no reino de Deus se a gente despreza o reino dos homens você tem uma função no reino dos homens nós somos homens e mulheres de Deus no meio do reino dos homens já vou falar de família porque eu acho que é o ponto central aqui pra gente mas não é à toa que Deus vai levantar Daniel na Babilônia Deus vai levantar Neemias esses homens estão fazendo a diferença no meio do reino dos homens estão lá fazendo a diferença salgando estão lá influenciando eles estão movendo trazendo o reino de Deus pro meio do reino dos homens assuma sua posição no reino de Deus seu chamado mas não despreze a sua função no reino dos homens e quando eu falo no reino dos homens a gente fala diretamente da família ela era mulher do lapidode então antes de ser profetiza vamos falar daqui a pouco que ela era juíza também mas antes dela ser profetiza e juíza ela era mulher e ela tinha responsabilidades com a sua casa e com a sua família ela tem responsabilidade no reino profetiza ela tem responsabilidade civil juíza mas ela tem responsabilidade com a sua casa ela é mulher do lapidode entende isso? eu não sei se ela tinha filhos não pesquisei mas se tivesse ela tem responsabilidade com seus filhos e aí vou pedir uma janelinha dos jovens aqui porque a gente trabalhou isso no discipulado essa importância da família tudo que Deus quis fazer de especial Deus escolheu uma família então quando o senhor disse assim não é bom que o homem viva só não era bom pra quem? pro homem? não era bom pros planos de Deus Deus tinha um plano de fazer macho e fêmea e fazer eles reproduzirem eles povoarem a terra então o homem sozinho não reproduziria uma mulher sozinha não reproduziria se botassem dois homens e duas mulheres não reproduziria porque precisava de macho e fêmea pra cumprir o plano de Deus amém? agora é Deus então nós vamos olhar e vamos ver que a família era plano essencial de Deus então quando ele diz não está bom não está bom pro plano dele não somente pro homem então o que a gente trabalhou com jovens foi isso aqui famílias não são perfeitas mas são canais que Deus escolheu pra trazer propósito pra terra ah pastor você está falando e você não conhece minha família irmão minha família também não é fácil não mas eu não escolhi né sei lá Deus escolheu Deus erra Deus não erra se Deus não erra e escolheu que eu nascesse ali tem algum propósito de eu ter nascido naquele lugar é que a gente faz uma leitura inversa a gente faz a leitura assim olha quando eu mais precisei foi gente de fora que me acudiu família mesmo nada mas quem disse que Deus colocou na família pra eles te servirem será que não foi pelo contrário pra que você hoje com o que você tem em Deus servia a eles não falo mais com eles pastor porque sempre quando eu precisei nunca tiveram comigo isso agora você não precisa mais agora é a hora de se aproximar e oferecer o que você tem porque cada um dá o que tem irmãos não foi isso tá eu já ia dizer bom minha mãe não vai ver mais nem meu pai vai ver mais só se Jesus contar eu posso dizer francamente meus pais sempre me deram amor mas vamos dizer que eles não me dessem tá meu pai não me deu amor minha mãe não me deu amor ninguém pode dar o que não recebeu irmãos teve gente que foi criada na chibata na pancada na virada e você vai esperar deles o que irmãos se eles não tiveram um encontro com Deus eles não vão ter nada pra oferecer e vamos ser sinceros entre nós se tirar Deus da gente nem nós temos nada pra dar pra ninguém eu acho que eu só dava molação em dor de cabeça mas Deus é bom Deus é bom então na verdade não é o que eles podem nos dar irmãos é o que nós podemos dar pra eles nós vamos decidir irmãos hoje na presença do Senhor se nós seremos o presente pra eles porque de repente nós fomos colocados lá não pra eles nos servirem mas pra nós servimos a ele não foram os irmãos de José que serviram a ele apesar dele ser quase o mais novo é ele que vai servir os irmãos é ele que vai servir a família porque ele entende que família não era perfeita mas foi pra isso que ele foi chamado qual era o propósito de José? ele vai dizer isso ah se não me engano em Gênesis 50 ele vai dizer pros irmãos olha eu vim antes de vocês pro Egito pra cuidar de vocês pra que vocês não morram de fome esse era o meu chamado esse era o propósito de Deus com José se ele fosse vingativo com os irmãos se ele deixasse os irmãos dele morrer ele quebrava o plano que Deus tinha pra vida dele então irmãos abençoe a tua família ora por ela não desiste deles não irmãos sabe por quê? porque a gente pensa nas pessoas do jeito do jeito que nos aborreceram e não conseguimos olhar como eles ficarão depois de transformados só com esse amor de Débora de mãe que a gente consegue olhar pra alguém com a visão deles transformados se não irmão a gente só olha pelo mal que nos fizeram então entenda uma coisa nós que vamos ter que decidir o que nós vamos fazer pelos nossos familiares eles podem não ter dado nada daquilo que eu sonhei isso eu separei com os jovens eles podem não ter dado nada daquilo que eu sonhei mas eu posso ser pra eles tudo aquilo que Deus sonhou entende? eles não me deram nada do que eu sonhei com família assim mas eu posso dar pra eles tudo o que Deus sonhou a liberar pra eles através de mim o Abraão tio de Ló muda a sorte dele orando pela vida dele e olha que ele já tinha uma vez tirado ele no meio dos reis o Abraão ô Ló vamos ficar comigo não quero ficar ainda com Sodoma tá bom depois ainda vai interceder por ele irmão se é nós ô Ló quer vir com a gente não vai morrer aí quando Deus avisa que vai Jesus quando Deus avisa pra Abraão que vai destruir Sodoma se é algum de nós bem feito paló destrói agora não deixa eu lá jogar isso na cara dele primeiro Ló eu te avisei quem não escuta conselho escuta tadinho mas não foi isso que Abraão fez Abraão vai interceder senhor se houver cinquenta justos se houver trinta justos Abraão eu vou tirar Ló Abraão fica tranquilo vamos acabar com essa conversa que Abraão e até um justo e mesmo assim tá chegando não arrumando nada ainda aquilo lá acho que não tava grande ore pela tua família irmãos assuma o seu compromisso no reino de Deus mas não despreze a sua função no reino dos homens no reino dos homens eu tenho uma família eu preciso orar por eles preciso pedir que Deus os abençoe pra que eles tenham a revelação de quem é Cristo pra que façam parte da grande família que nós somos eu disse pros jovens que aquilo que nos falta na família humana Deus traz pra gente na presença divina do pai que supri tudo os irmãos de Davi Davi não foi chamado pro banquete mas Deus preparou aquele banquete pra Davi porque aquilo que o pai não consegue dar porque Jessé não deixou ele no campo por maldade Jessé deixou ele no campo porque ele não tinha a condição de ser rei naquele momento alguém precisava cuidar das ovelhas que você ia ele então aquilo que o pai que a família não pôde nos dar por falta de revelação ou por não terem Deus nos dá entende porque Deus não erra se ele nos colocou numa família que não pôde nos dar nada é porque ele sempre planejou nos dar tudo entende pra encerrar o terceiro dela aqui ela é juíza ela tem uma função naquela cidade ela tem uma função civil ela tem um cargo ela está servindo pessoas no seu tempo ela é no tempo de crise é uma resposta ela é gente de Deus que cuida de gente de Deus agora toda manifestação divina sobre o humano sobre as pessoas humanas tem um único intuito de que essas pessoas sejam benção e apontem pra Deus qual é o mal do nosso dia do nosso tempo o mal do nosso tempo é isolamento nós queremos ficar longe daquilo que pode nos trazer problemas nós queremos ficar longe daquilo que pode nos ferir e achamos que isolamento cura ferida achamos que se eu ficar distante se eu ficar separado se eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer eu não vou me machucar mais irmãos eu me machuco sozinho eu não sei se é só eu irmãos eu tropeço na cama eu tramo não sei aonde de vez em quando eu pareço ralado e ninguém me rala eu me ralo sozinho então cá entre nós é melhor se ralar fazendo o que Deus pediu do que se machucar sozinho isolado o mal do nosso século é esse irmãos isolamento e a gente pensa que deixar de fazer o que Deus manda vai trazer cura Samuel é criado no meio da família de Eli a família de Eli não é só Eli que estava desviado não os dois filhos de Eli estavam Hoffs e Filiné desviado irmãos ele convivia com os desviados o tempo todo pode dizer que os desviados falavam bem dele Samuel tem que você legalzinho Samuel duvido que vá rapaz não tinha nem que está aqui não é bem-vindo aqui aqui o negócio é nosso nós somos filhos de Eli quem é você cara ele está lá no meio sendo enjeitado em tua mãe te abandonou aqui mata lá Samuel fazendo a diferença no meio deles abençoando com aquilo que ele era irmãos vai chegar um tempo que nós vamos ter que decidir se nós vamos ser aquilo que as pessoas nos fazem ou se nós vamos ser aquilo que Deus falou de nós se nós vamos permitir que o que nos fizeram nos dê um molde ou se nós vamos permitir que as mãos de Deus nos moldem nós vamos ter que decidir isso porque se nós decidimos que a mão de Deus que nos molda nós estaremos prontos para servir pessoas ainda que sejamos feridos por elas entende o molde egoísta ele é insatisfatório todo molde egoísta é insatisfatório não há realização no molde egoísta só há satisfação quando a gente deixa Deus moldar a gente então quando você perdoa alguém que te ofendeu que te feriu alguém pode dizer é bobo mas Deus está dizendo está na forma que eu estou projetando se encaixa aqui se encaixa aqui fulano vai deigado sapato mas você está debaixo da orientação de Deus está sendo crente de verdade então na verdade você está ganhando a forma de Deus e subiam a ela para que julgassem eles iam até ela levavam as suas causas quando fala de subir a ela fala que Débora tem maturidade espiritual para lidar com quem está desviado em tempo de crise irmãos a gente tem tido paciência para lidar com quem não conhece Deus passando por tempo de crise quando vem te procurar você vai falar que vai se converter filho de Jezabel quer nada com Deus e vem pedir conselho para mim não vai atender nada que eu vou falar mesmo a juíza podia estar falando isso vai cuidar da sua vida vai buscar Deus está acabado ela aconselhava ela instruía de acordo com o que ela é profetiza irmão tem profeta que não sabe andar no meio de gente não tem profeta que prefere ficar isolado porque dá coisa de todo mundo não eu estou vendo eu sei Deus me fala irmão peraí se Deus me fala algo que vai trazer divisão que vai trazer confusão quando Deus me fala alguma coisa de alguém para eu orar ou para eu aconselhar ou para eu mudar Deus nunca me fala nada de alguém só para eu ficar sabendo contar um segredo Luciano o Lucas fala mal de você o Lucas senhor o Lucas não acredito senhor fala de novo o Lucas é a Ellen meu Deus Deus porque você está me falando só para você saber irmão se Deus fala alguma coisa é para você orar e se posicionar para transformação para crescimento Deus não é Deus de confusão tudo aquilo que Deus me mostra eu sou responsável por trazer mudança e transformação eu só sou responsável por aquilo que eu vejo por aquilo que eu não vejo eu não sou agora quando eu vejo eu sou responsável por aquilo e se eu sou responsável por aquilo Deus não vai me dar só a visão ele vai me dar a orientação para mudar aquilo entende? então profetas desse tempo nós somos os profetas eu estou discernindo que tem alguma coisa errada vamos orar comigo vamos clamar tem se algo errado mudar porque se eu sou profeta e vejo o espiritual eu preciso agir no espiritual e não no físico entende? profetiza juíza e ela aconselhava é interessante essa essa aplicação do texto porque diz assim ela estava entre Ramá e Betel é impossível irmão não olhar o nome do negócio para poder aplicar eu ia passar eu tenho que parar quando você vai olhar Ramá significa lugar alto podemos aplicar com comunhão com Deus e Betel casa de Deus comunhão com os irmãos juíza mulher de lapidode profetiza que tinha comunhão com Deus e comunhão com o Senhor entende uma coisa não dá para ficar só em Ramá só quero falar com Deus não quero falar com mais ninguém só quero Deus 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 não quero saber de irmão não quero é Deus é eu e Deus e mais ninguém como diz o cantor não, não só Deus só amigo de Deus só falo com Deus não quero mais saber de ninguém Pedro quando viu eu já falei que eu já passei por igualzinho Pedro quando viu a presença do Senhor lá transfigurado dizendo nós vamos fazer três tendas ninguém vai dizer isso daqui aí Jesus falou meu filho tem demoniado lá embaixo para a gente você expulsar vamos embora porque o negócio não é só Ramá não é só a presença de Deus você está na presença de Deus para receber mas você tem que ir para Betel para dividir não dá para ficar também só em Betel só comunhão com os irmãos vamos para comunhão com os irmãos irmão nós vamos fazer culto irmão nós vamos tomar sorvete irmão nós vamos comer crepe segura aí depois a gente fala sobre isso nós vamos comer crepe irmão nós vamos comer pizza mas se não tiver presença de Deus daqui a pouco se dá confusão todo mundo se espalha porque não dá para ficar só em Betel a profetiza mulher de lapidode e juíza estava entre Betel e Ramá eu vou para Ramá busco e volto para Betel distribuo eu vou para Ramá irmãos tem que ser isso esteja entre Betel e Ramá que você estará pronto para fazer a diferença quando Deus te chamar Deus nos chamou para fazer a diferença mas para isso eu preciso me posicionar entre Betel e Ramá não dá para ficar nenhum nem sair de nenhum dos dois vamos encerrar com Colossenses 3.12 só vou ler o texto e a gente vai encerrar Colossenses 3.12 diz assim portanto como povo escolhido de Deus santo e amado revestisse de profunda compaixão e bondade e humildade mansidão e paciência suportando-se uns aos outros perdoem as queixas que tiverem uns dos outros perdoem como o Senhor se perdoou acima de tudo porém revistam-se de amor que é o elo da perfeição ou o vinco da perfeição como dizem versões antigas como é que eu sei que aquilo que eu estou fazendo estou fazendo perfeito se eu estou fazendo em amor não um amor de vontade não um amor de afeição não um amor que eu vou ser retribuído mas um amor que tem Deus como fonte eu como canal e o outro como objeto o alvo melhor dizendo objeto fica feio como alvo desse amor o amor fonte eu o canal e o outro o alvo vamos orar vamos orar glória a Deus feche teus olhos Senhor nós falamos sobre uma mulher que fez a diferença no seu tempo nós falamos sobre uma juíza Senhor que rompeu culturas rompeu o Senhor com a forma Senhor das pessoas verem quem o Senhor usa porque na verdade o Senhor usa quem quer da forma que quer o Senhor usa aqueles que estão com o coração expostos disponíveis para que o Senhor use para que a glória seja tua Senhor livra-nos Senhor desse desejo performance livra-nos Senhor das posições de evidências que o reconhecimento que age em nosso meio Senhor seja pelo serviço que prestamos pela glória do Senhor vista nele e que assim possamos Senhor nos posicionar que cada um de nós continue Senhor cumprindo o seu dever Senhor no reino de Deus o seu chamado que cada um de nós não abra mão Senhor não seja omisso no reino dos homens a nossa família e que nós sejamos Senhor aqueles que servem posicionados em Ramá e em Betel na tua presença e na comunhão com os irmãos porque se eu ficar só na comunhão dos irmãos Senhor eu não tenho nada para dividir eu começo a querer só o que os outros tem para dar eu começo a querer tirar dos outros e quando os outros não dão Senhor o que eu espero naturalmente eu vou querer me isolar e me afastar dos outros mas quando eu estou em Betel quando eu vou para Ramá Senhor eu recebo do próprio Senhor e volto tendo o que compartilhar o que dividir as nossas crises Senhor acontecem porque nós estamos no meio dos outros esperando o que os outros nos dê nos dêem Senhor aquilo que só o Senhor pode nos dar por isso Senhor ensina-nos isso ensina-nos posicionar entre Ramá e Betel que eu venha para Betel para a igreja do Senhor com o coração aberto para oferecer aquilo que eu recebi do Senhor que eu não espere nada dos outros Senhor porque os outros não podem Senhor me dar o que eu preciso ninguém por melhor que seja Senhor pode suprir Senhor essa nossa ânsia Senhor essa nossa expectativa tão alta só o Senhor o Senhor não só é capaz de suprir expectativa alta como é capaz de nos surpreender com a grandeza da sua ação sobre nós por isso nos ensina Pai a fazer a diferença como esta mulher fez entrega o Senhor a vida do teu povo em tuas mãos entrega as nossas vidas em tuas mãos fala conosco Senhor Senhor eu te peço que aquilo que ficou por alto aquilo que eu não consegui alcançar Pai tu sabe Senhor o que eu queria no meu coração Senhor um pouco mais profundo em algumas coisas e não consegui alcançar ainda Senhor mas que o Senhor em nome de Jesus Pai possa ir além da onde eu não pude que o Senhor haja na minha imperfeição Senhor onde eu não consegui tocar onde eu não consegui fazer que ficasse claro para os teus filhos que o Senhor toque porque na verdade o Senhor é o mestre entre nós o Senhor é o professor o Senhor é quem ensina toca no mais profundo Senhor eu consigo falar muito Senhor na superficialidade eu consigo Senhor chegar aos ouvidos humanos mas o Senhor toca no coração nas entranhas Senhor o Senhor faz a divisão entre alma Senhor e espírito só tu através da tua palavra faz isso por isso Senhor fala a cada um de nós não deixe que haja dúvida no nosso coração e eu te peço que cada um aqui Senhor ou que vai nos ver possa nesse tempo receber uma porção daquilo que o Senhor tem para eles em nome de Jesus não despeça ninguém com as mãos vazias deste lugar Senhor eu entrego a vida de cada um de nós em tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus amém pedi pastor Jorge Chaves para estar aqui orando você que trouxe sua oferta apresente sua oferta pastor Jorge vai orar por nós vai empetrar a bênção amém louvado seja Deus aleluia querido eterno Deus Pai amado Senhor nós mais uma vez te louvamos Senhor Deus sabemos Deus que teu filho o Senhor já trouxe aquilo que o Senhor projetou no coração dele Senhor e nós te louvamos ó Deus por mais uma noite que o Senhor nos concedeu ó Deus de ouvir a tua palavra Senhor ó Pai nós te louvamos porque foi uma noite que o Senhor nos reservou para estarmos neste lugar Senhor para te adorarmos em espírito e em verdade Senhor Deus em nome de Jesus Pai Senhor que o Senhor possa ó Deus ó Pai em nome de Jesus ó Pai nós queremos também ó Deus pedir Pai que aqueles Pai que vão ofertar nesta noite ó Deus que já ofertaram até seu coração Senhor diante do teu altar mas Senhor aqueles que pode Senhor ó Deus ofertar com as suas rendas Senhor Deus aquilo que o Senhor tem nos dados Senhor aqueles que Senhor não tenham para Senhor ofertar mas já te ofertaram Senhor Deus as suas vidas seus corações diante do teu altar ó Deus que eles possam ser abençoados Senhor ó Pai aqueles que não tem ó Deus que seja abençoada da mesma forma que as portas começam a se abrir ó Deus para que eles ó Deus esteja uma resposta de trabalho Senhor ó Pai para ganhar seu sustento Senhor digno Senhor diante da tua presença Senhor Deus nos leva Senhor Deus debaixo das tuas mãos poderosas para nossos lares nos dê uma noite de descanso na tua presença um amanhecer na tua presença um caminhar durante os dias Senhor na tua presença Senhor é o que nós te entregamos em tuas mãos no teu altar Pai em nome de Jesus levantemos nossas mãos e que o amor de Deus que excede todo entendimento e que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces as consolação e a comunhão do Espírito Santo Senhor esteja conosco para todos sempre a igreja diz amém novas a igreja diz Obrigada.